Minha vida incendiou O meu amor para sempre viver O meu amor para sempre cantarei Em alegria, morte serei Jesus, Jesus, Jesus O meu amor para sempre viver O meu amor para sempre cantarei Em alegria, morte serei Jesus Jesus, Deus O meu amor O meu amor para sempre viver O meu amor para sempre cantarei Em alegria, morte serei Jesus Jesus O meu amor para sempre cantarei Em alegria, morte serei Jesus 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 És o teu maior amor Em alegria, morte serei